O comércio já se organiza para um ano de desafios em Teoflotone. Com a pandemia do novo coronavírus, mais controlada por causa do avanço da vacinação, o varejo é o que deve liderar as vendas. Tchau, tchau, tá na tela aqui, pode balançar. A cidade tem 6 mil empresas no setor do comércio. Empregam cerca de aproximadamente 20 mil pessoas. O salário médio gira em torno de 2 mil reais. Luiz Rezende é economista. Ele recomenda investimento em qualidade no atendimento e fidelização dos clientes. E tem a concorrência também do comércio pela internet também. Você precisa fidelizar os clientes locais, aqueles que frequentam a sua loja, para que você não perca seus clientes para o comércio via internet. Dados da Covid-19 indicam queda na contaminação. O ano terá poucos feriados em dias úteis e os consumidores com dinheiro de programas sociais do governo estadual e federal. Segundo o economista, isso o ajudou a aumentar a inflação no país e dá poder de compra ao consumidor. Teoflotone é um município que vive mais de salários. E os salários não são tão altos. Então, isso é um imposto muito alto que recai sobre a classe mais pobre. É um imposto inflacionário, porque você tem uma inflação de 10%, a queda do poder aquisitivo cai também. Então, isso acaba tendo um reflexo na economia. O presidente da CDL considera ser o momento de promover campanhas de estímulo às vendas para atrair consumidores. O calendário começa com o Dia das Mães até o Natal no fim de ano. Nós temos as campanhas que já estão em andamento, que é o Dia das Mães, dos namorados, dia dos pais, das crianças. E a grande campanha, que é a campanha compra premiada do Natal, que é a grande campanha que a CDL faz. Já começa agora, mês de abril, né? Já iniciando com o Dia das Mães. Que bom, que bom.